E aí pessoal, Bruno falando e hoje nós vamos fazer as primeiras impressões do Zenfone 5. Não é unboxing porque a gente já abriu, já testou um pouco e claro, eu vou mostrar o que tem na caixa de qualquer forma. Se você gostar dele, ele ainda não está disponível aqui no Brasil, ele vai ser lançado dia 16 de agosto e depois disso vão ter os links aqui na descrição se você está vendo isso daqui do futuro. Agora, se você está vendo já hoje, no dia que eu lancei, lembra de usar o comparador escolha segura para conseguir encontrar qualquer outra coisa que você queira na internet com desconto porque ele compara preço, ele testa cupom automaticamente e ele ainda te permite criar alerta para você saber quando ele está em promoção. Então é isso e vamos falar de Zenfone 5. Para começar, o Zenfone 5 ficou muito conhecido lá fora porque ele foi um dos primeiros celulares Android a chegar com o notch no mercado. Então ele foi anunciado no começo do ano, está chegando agora aqui no Brasil. Para falar a verdade, a ASUS sempre trouxe equipamentos com hardware muito bom pelo seu preço e aqui não é diferente, eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Outro ponto que sempre nos chama a atenção nesses equipamentos é o seu design. Então você vê que ele tem essas linhas concêntricas, espero não estar errando a palavra, mas são os círculos que vão do centro para fora do celular e que dão uma pegada de Zenfone mesmo, né? Fazem algumas gerações desde o Zenfone 3 que você já tem isso. Como sempre, é até engraçado porque ele tem uma pegada um pouquinho mais quadrada, assim. Então eles conseguem retirar bastante da lateral, eles ainda tem um pouquinho aqui embaixo, um pouquinho em cima, mas ele tem uma pegada mais quadradinha que eu particularmente gosto. Até porque, ó, ele é retinho aqui atrás. Ele não tem as curvas aqui, nem dos lados, então você sente bastante uma pegada um pouco mais firme nele. Eu gosto bastante disso, desse tipo de pegada, e a tela dele chama muita atenção. Vocês devem estar vendo aqui, ó, a tela dele é bastante brilhante, ela atinge ali perto dos 500, 600 nits. É o necessário para você conseguir ver lá fora. Não tem outros celulares fazendo algo muito mais claro do que isso. E perante o ano passado, eu sinto uma melhora nesse quesito. Outra coisa que melhorou foi o seu processador, então a gente tem o Snapdragon 636. É algo que a gente espera que vá ter um desempenho muito legal, porque a ZenUI, ela pode ter o que for de problema, mas em questão de velocidade, ela melhorou muito quando ela passou para o modelo 4, lá no Zenfone 4. Então, nessa versão aqui também, nesses últimos dias que a gente já usou, ela está muito rápida. Eu vou dar até a volta e mostrar um pouquinho para vocês. Como vocês podem ver, ela tem uma cara muito dela, né? Ela evoluiu ao longo dos anos, melhorou bastante perante o Zenfone 2, o Zenfone 3. No 4, ela já ficou muito parecida com essa daqui. E você consegue ver que para um Snapdragon 636, a velocidade não é muito problema para ela. Eu consegui também manter vários aplicativos aqui em paralelo. Não tive problemas como em algumas outras marcas, que mesmo com 4GB de RAM, que é o que tem esse daqui, não estavam segurando tanto. E a gente ainda tem algumas funções. Como sempre, a ASUS sempre tem muito software. Então, essa página não, que é joguinho que eu coloquei depois e outras coisas. Mas essa página inteira, quase, já veio cheia de aplicativo, que já é da ASUS. Então, você tem muita coisa aqui, calculadora, relógio, só deles. Storage, então você pode ter storage também da ASUS. E eles têm um gerenciador de bateria, memória RAM. Tem algumas funções interessantes, que é o OptiFlex, que também está presente aqui, para ajudar a ter mais desempenho. Além disso, eles prometem, desde lá do lançamento deles, trazer muitas funções de AI. Então, primeiro você tem a função de AI para determinar o carregamento de bateria, tentar gastar menos bateria e também carregar melhor. Então, ele vai segurar em 80% da bateria, até perto do horário que você vai acordar, para aumentar a durabilidade dela. Eles têm algumas opções de AI para você conseguir melhor desempenho, sugestão de aplicativo. Então, essa parte aqui de baixo, já é um exemplo de AI, que são as sugestões dos aplicativos que você mais usa. Você abre aqui o menu e já tem essas sugestões. Já é mais um AI. E tem mais algumas outras coisinhas pequenas, que ajudam também nesse celular, e que vão ser o diferencial dele, segundo a empresa. Se eles são realmente usuais, e eles fazem uma grande diferença, é isso que eu vou falar lá no review. Mas, por enquanto, eu já ando testando, e tem algumas coisas bem interessantes nele. Por fim, as câmeras também melhoraram, de um ano para o outro. A gente está com o HDR muito mais pesado do que no ano anterior. Eu vou mostrar alguns exemplos na tela para vocês. A gravação está bem estabilizada. Eu gostei de alguns resultados, mas a opinião completa, de novo, você vai ver no review. O que eu estou te mostrando aqui agora são as primeiras impressões, mostrando algumas fotos que eu já tirei, para conseguir ter um pouco mais disso. O modo retrato dele está presente tanto na frontal, quanto na traseira. Os resultados, de novo, estão aí na tela. Vocês conseguem tirar as conclusões. E um ponto que eu acho muito interessante. Na ASUS, quando você olha para outros modelos da China, é a presença também de alguns acessórios, que é uma coisa que me incomoda com os modelos lá de fora, tá? Então, na caixinha você tem um pouco mais de acessórios. Tem o carregador dele, que é um carregador rápido, carrega em menos de duas horas. Tem o fone de ouvido, que sempre é bom. Eu estava usando o Zenfone 4 até pouco tempo, mesclando ele entre o Zenfone 4 e do S8, que eu também uso. E, por fim, tem o cabo USB-C. A gente já usa o cabo USB-C por aqui. A única coisa que eu sinto falta, que tinha nos outros modelos, era um cabo ATG, que sempre é muito útil para conectar mouse, às vezes fazer aquela chupeta entre os celulares. Esse modelo, aliás, deixa eu comentar sobre a bateria. Ele já está vindo com 3.300 mAh, que basicamente é o que se espera de um celular para ele chegar no final do dia. Então, nada de muito incrível, mas que provavelmente não vai te deixar na mão. Sabendo disso, o Zenfone 5. Ele é um celular muito bonito, vocês estão vendo aqui. A tela dele está muito legal, ele já está com desbloqueio facial, mas a gente precisa analisar ele a fundo, para saber se realmente vale a pena. Se perante o histórico das reações anteriores, se ele vale a pena. E é isso que eu vou falar no review. Então, se você tem dúvidas desse aparelho aqui, deixa nos comentários, para a gente conseguir fazer essa análise completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, e não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem muito vídeo saindo toda semana, de guias de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri